Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Você brincou comigo, mas eu sou minha vida Todo meu sofrimento, não tem explicação Já fiz de quase tudo, tentando te esquecer Tendo a hora morrer, não posso me acabar na mão Sua senha é de barata, sua boca é de vampiro Um dia eu te tiro de vez o meu coração Aí não machiqueiro, amor no meu ouvido Por favor, me perdoa, tô morrendo de paixão Você sofre, só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim Eu vou fazer você sofrer, só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, ficar correndo atrás de mim Então vem aqui Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê A pegada é essa, viu, amiga? É? Você gosta? Eu não sei o que eu gosto de você É o mexido Você não vale nada, mas eu gosto de você Não vale nada, mas eu gosto de você O que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você brincou comigo, bagunçou minha vida Ter o meu sofrimento, não tem explicação Já fiz de quase tudo, tentando te esquecer Ainda a hora morrer, não posso me acabar na mão Sua sangue é de barata, sua boca é de vampiro Um dia eu te tiro de vez o meu coração Ainda mais te quero, amor no meu ouvido Por favor, me perdoa, tô morrendo de paixão Eu vou fazer você sofrer Só pra deixar de se correr Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim Eu vou fazer você sofrer Só pra deixar de se correr Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria... Você não vale nada, mas... Eu só sei pra direita, assim, ó Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Não vale nada, mas eu gosto que me enrospe Fazer o que, né? Como é?